Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo divino, e o verbo divino se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos, infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação do vosso Filho, Jesus Cristo, chegamos por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que leve o amor. Onde houver ofensa, que leve o perdão. Onde houver discórdia, que leve a união. Onde houver dúvida, que leve a fé. Onde houver erro, que leve a verdade. Onde houver desespero, que leve a esperança. Onde houver tristeza, que leve a alegria. Onde houver trevas, que leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive, para a vida eterna. Amém. Olá para você que nos acompanha em mais um Iluminar. Que a paz do Senhor Jesus habite em tua casa. Olá, meus irmãos e irmãs. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui para apresentar este programa Iluminar, desta segunda-feira. No programa desta segunda-feira, dia 1º de outubro, Francisco, nós vamos falar sobre o seu chará, São Francisco. Semana passada, nós falamos sobre Santa Terezinha, cujo dia se comemora hoje, né? Hoje é o dia de Santa Terezinha. Aproveitamos para convidar você e sua família para participar da Missa Solene, que acontecerá logo mais na Catedral, às 18h30. Então, hoje, nós vamos falar sobre São Francisco de Arciso. Esse santo que, assim como Santa Terezinha, viveu na simplicidade e com grande alegria. E também teremos a procissão, não é isso? Isso mesmo. Teremos a procissão, com a imagem de Santa Terezinha. Os padres da cidade de Araçuaí foram convidados, os diágonos, para concelebrarem com o nosso bispo, Dom Marcelo, né? Então, vai ser uma celebração muito bonita. Venha participar. Venha participar conosco deste dia especial. Como já falamos, hoje nós vamos tratar sobre São Francisco de Arciso. Dia de São Francisco é dia 4, hein, Francisco? Seu chará. Coisa boa, né? E esperamos que vocês gostem desse programa. Esperamos que esteja chegando até vocês o testemunho desses santos. Falar sobre a vida dos santos é muito interessante, porque a gente consegue testemunhar, consegue observar que eles foram capazes de cumprirem o Evangelho de Cristo, de viverem intensamente o Evangelho de Jesus. E isso é muito bom para nós. Isso nos estimula, nos dá esperança de continuar a caminhada, de não desistir. E no próximo bloco falaremos um pouco, né, sobre essa vida desse meu chará São Francisco de Assis. Vamos falar um pouco de sua trajetória desde sua infância até a fundação da congregação e até a sua santidade, até o seu êxtase, né, quando ele alcançou os estigmas. Então, fique ligadinho com a gente aí. No próximo bloco falaremos mais sobre São Francisco de Assis. Música Música A Asa Leste possui uma linha completa de produtos de limpeza elaborados com toda a tecnologia e dedicação para que você tenha sempre à mão um produto de qualidade, eficiente, acessível e ecologicamente correto. Experimente! Os produtos Asa Leste vão te surpreender. Asa Leste Produtos de Limpeza A essência da natureza em sua casa. Música Mecânica Apolo Oficina Mecânica Alinhamento e Balanceamento Injeção Eletrônica Autopeças Mecânica em geral Aluguel de Máquinas Trabalhamos com cheques e cartão em até 4x Rua Clemente Santana 80 Bela Vista Ligue 33 3731-3903 Super Gas Brás A maior distribuidora do Vale do Jequi A única com call center, sala de treinamento, motos padronizadas, identificação do entregador Acabou o gás? Ligue 0800-039000 Super Gas Brás Agente nova, sua energia se renova Cirurgia de dente e siso Próteses Atendimento infantil Restaurações Doutora Alessa Jardim Agende já 3731-1540 Mega feirão de colchões Plumatex Confira Cama Box Casal só 899 Colchão casal 740 E toda linha em até 10 vezes sem juros É na Ciclo Dias Volta às aulas é na Central Serviços e Papelaria Venha conferir a variedade em material escolar que você só encontra aqui Tudo em até 10 vezes ou com um super desconto à vista Central Serviços e Papelaria Atendimento com qualidade é o nosso papel A Contabilidade José Santos que há 30 anos presta serviços em Araçuaí, região Agradece aos seus parceiros pela confiança Contabilidade José Santos Fone 3731-1623 Maxi Fibra 15 megas Maxi Fibra 30 megas Maxi Fibra A internet fibra óptica da Maxi Teo 3731-2690 Maxi Teo Telecom Querido povo de Deus Nesse segundo bloco vamos falar um pouco sobre São Francisco de Assis Desde seu nascimento até o seu completo despojamento dos bens materiais São Francisco de Assis nasceu em Assis na Itália no ano de 1182 Era filho de Pedro Bernardone Um rico comerciante de família nobre da Provença Na juventude Francisco era muito rico e esbanjava dinheiro com ostentações Ele gostava muito de festas, né? Era famoso por dar jantares caros com comidas caras e muitas mulheres, né? Era um jovem da época e revigorado Porém os negócios de seu pai não lhe despertavam interesse Muito menos os estudos O que ele queria mesmo era se divertir Entretanto, São Boaventura, seu contemporâneo, escreveu sobre ele Mas com o auxílio divino Jamais se deixou levar pelo ardor das paixões que dominavam os jovens de sua companhia Na juventude, Francisco, por volta de seus 20 anos Uma guerra começou entre as cidades italianas chamadas Perugia e Assis Ele queria combater em espoleto, né? Entre Assis e Roma Mas caiu enfermo Ele adoeceu na época dessa guerra aí Por isso ele não pôde participar Durante a doença, Francisco ouviu uma voz sobrenatural Durante a doença, Francisco ouviu uma voz sobrenatural Esta ele pedia para ele Servir ao amor e ao servo Pouco a pouco, com muita oração, Francisco sentiu em seu coração Uma necessidade de vender seus bens E comprar a pélula preciosa, né? Que é tão citada no Evangelho, nas parábolas do Senhor Sobre a qual ele lera justamente no Evangelho Certa vez, ao encontrar um leproso Apesar da repulsa natural que ele tinha Ele tinha realmente nojo do doente, leproso principalmente Ele venceu essa sua barreira, né? Certa vez, ao encontrar um leproso Apesar da repulsa natural que ele tinha Ele tinha realmente nojo do doente E principalmente do doente leproso Ele venceu essa sua vaidade E desceu do cavalo Para cobrir com suas vestes E além do mais, deu um beijo no doente Foi um gesto movido pelo Espírito Santo, com certeza A partir deste momento, ele passou a fazer visitas E a servir aos doentes que se encontravam nos hospitais Aos pobres, presenteava com suas próprias roupas E também com o dinheiro que tivesse no momento Seu despojamento foi se iniciando com concretude Aos pobres, presenteava com suas próprias roupas E também com o dinheiro que tivesse no momento O despojamento era concreto em sua vida Agora, como se deu o chamado de Francisco Num dia simples, muito especial Num momento em que Francisco rezava sozinho Na igreja de São Damião, em Assis Ele sentiu que o Crucifixo falava com ele Repetindo por três vezes a frase que ficou famosa Francisco, repara a minha casa Pois olhas que estás em ruínas O santo vendeu tudo o que tinha E levou o dinheiro ao padre da igreja de São Damião Francisco, repara a minha casa Pois olhas que está em ruínas O santo vendeu tudo o que tinha E levou o dinheiro ao padre da igreja de São Damião E pediu permissão para viver com ele Esse foi um dos seus primeiros passos, né? Tinha 25 anos, muito novo ainda, né? O seu pai, Pedro Bernardone Ao saber o que o seu filho tinha feito Foi buscá-lo indignado Levou-lo para casa Bateu nele E acorrentou-o pelos pés A mãe, porém Como toda mãe dócil e gentil com o filho O libertou na ausência do marido E o jovem retornou a São Damião Seu pai foi de novo buscá-lo Mandou que ele voltasse para casa Ou que renunciasse a sua herança Francisco, então, renunciou a toda herança e disse As roupas que levo pertencem também ao meu pai Tenho que devolvê-las Em seguida, se desnudou E entregou suas roupas a seu pai, dizendo-lhe Até agora, tu tens sido meu pai na terra Mas agora poderei dizer Pai nosso que estás nos céus Para reparar a igreja de São Damião Francisco pedia esmola em Assis Ia divulgando essa promoção Para que conseguisse arrecadar verba, fundos Para restaurar aquela igreja Terminando esse trabalho Começou a reformar a igreja de São Pedro Depois, ele retirou-se para morar numa capela Com o nome de Porciúncula Ela fazia parte da abadia do Monte Subásio Cuidada pelos Beneditinos Ali o céu lhe mostrou o que realmente esperava dele O trecho do evangelho da missa daquele dia dizia Ide a pregar, dizendo O reino de Deus tinha chegado Dai gratuitamente o que havês recebido gratuitamente Não possuas ouro, nem duas túnicas, nem sandálias Essas palavras Francisco tirou suas sandálias Seu cinturão E ficou somente com a túnica E é exemplo desse santo Que soube se despojar dos seus bens materiais Continuemos o nosso programa Vamos para... não Embaracei programa E é exemplo deste santo E é exemplo deste santo Que soube verdadeiramente Se despojar dos bens materiais Para viver plenamente a graça dos céus Vamos finalizando este nosso bloco E no próximo Falaremos mais um pouco Sobre a vida desse santo Que tanto nos inspira Referência em análises clínicas O Laboratório Label está presente em três cidades Coronel Murta, Genipapo de Minas e Araçuaí Atendemos todos os convênios Todas as unidades têm estrutura especializada Em ambientes modernos Sendo a unidade matriz totalmente sustentável Produzindo sua própria energia Através dos painéis solares Compromisso com a exatidão do seu resultado Essa é a nossa marca 3731-3400 Laboratório Label Um jeito humano de cuidar de você Vem que na Araújo tem Telhas, areia, britas, cimento, caixa d'água Luminárias nacionais importadas Pisos e porcelanatos Piscinas Sistema tintométrico da Coral Com mais de 10 mil cores Aqui construímos o seu sonho Material de construção Araújo 3731-1697 A Cerâmica Araçuaí Referência em lajotas e tijolos de 6, 8 e 12 furos Atende com muita satisfação A depósitos, materiais de construção, construtoras E é claro, a você consumidor final Cerâmica Araçuaí Rua Washington gosta Almeida 79 Canoeiro Mais que conteúdo, histórias Mais que alunos, pessoas Colégio Nazaré Uma escola parceira da Rede Pitágoras Temos tudo o que há de melhor Para formar pessoas protagonistas De suas melhores histórias Material didático Com metodologia inovadora E qualidade de ensino Que inspiram o conhecimento Esse é o nosso jeito Essa é a nossa cara Venham nos visitar Coadon Serafim 435 Centro 3731-1440 Ótica da fábrica Óculos de grau, de sol e lentes especiais Raiban Vogue Carolina Herrera Police Lilica e Tigo E muito mais Mega promoção com descontos de até 50% Em Araçuaí Próxima Clínica da Visão E confira a nossa loja no centro 3731-1355 Ótica da fábrica Aqui você encontra o melhor óculos Com o menor preço Aqui o seu carro sai com um novo brilho Fazemos convênio com empresas 999-23-5569 Lava Jato Novo Brilho Na esquina da Delegacia A estrutura mais top do Vale do Jequi Ti-ti-ti Lanchonete e Restaurante 3731-3689 Ti-ti-ti Lanchonete e Restaurante Dica Ferragens Trabalhamos com utilidades domésticas Máquinas e equipamentos agrícolas Show pirotécnico variado Projetos e montagem de irrigação Fone 3731-3795 O Laboratório Santa Clara Iniciou suas atividades em 1978 Buscando sempre o aperfeiçoamento técnico Científico e humanitário Tem seus resultados auditados e aprovados mensalmente Pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas Marmores e Materiais de Construção É na Marmoraria Araçuaí Trabalhamos com granitos e mármores nacionais e importados Ardósia, pedras decorativas, variados pisos e porcelanatos Toda linha de acabamentos Banheira de hidromassagem e tintas computadorizadas Com precisão nos resultados Falou em construção? Ligue 3731-2843 Marmoraria Araçuaí Valorizando seu imóvel A CIA Associação Comercial Industrial de Araçuaí Venha ser um associado 3731-1726 Olá novamente para você Que acompanha o programa Iluminar Hoje nós estamos falando um pouco sobre São Francisco Então, continuemos Francisco começou a anunciar a verdade No ardor do Espírito de Cristo Convidou outros a se associarem a ele Na busca da perfeita santidade Insistindo para que levassem uma vida de penitência Alguns começaram a praticar a penitência E em seguida se associaram a ele Partilhando a mesma vida O humilde São Francisco de Assis Decidiu que eles se chamariam Frades Menores Surgiram assim Os doze primeiros discípulos Que segundo registram alguns documentos Foram homens de grande santidade O próprio Francisco disse em testamento Aqueles que vinham abraçar esta vida Distribuíam aos pobres tudo o que tinham Contentavam-se só com uma túnica Uma corda E um par de calções E não queriam mais nada Os novos apóstolos Reuniram-se em torno da pequena igreja Da porciúncula Ou Santa Maria dos Anjos Que passou a ser o berço da ordem Em Roma Francisco encontrou dificuldade Para conseguir aprovação da nova comunidade O clero na época Achava que o ideal de Francisco Era muito rígido a respeito da pobreza Por fim, porém Um cardeal afirmou assim Não podemos proibir Que vivam como Cristo mandou no Evangelho Após este questionamento Do cardeal Eles receberam aprovação E voltaram a Assis Vivendo na pobreza Em oração E em santa alegria E grande fraternidade Junto à igreja da Ponciúrcula Mais tarde O Papa Inocêncio III Mandou chamar São Francisco de Assis E aprovou a regra verbalmente Logo em seguida O Papa impôs a eles O corte dos cabelos E lhes enviou em missão De pregarem a penitência São Francisco de Assis Manifestava seu amor a Deus Por uma alegria imensa Que se expressava muitas vezes Em cânticos ardorosos A quem lhe perguntava Qual é a razão de tamanha alegria São Francisco respondia Que ela deriva Da pureza do coração E da constância na oração Sua humildade Não consistia simplesmente No desprezo sentimental de si mesmo Mas na convicção De que ante os olhos de Deus O homem vale pelo que é E não mais Considerando-se indigno Do sacerdócio São Francisco de Assis Apenas chegou a receber O diaconato Muitas vezes a gente Acredita que São Francisco de Assis É só Aquele santo Que ama a natureza Que tem Vê na natureza A maravilha Da criação de Deus E exalta a Deus Por isso Glorifica o Senhor Pela beleza da criação Mas São Francisco Foi um santo Que viveu O amor e a intimidade Com Cristo Muito além Dessa ideia De natureza São Francisco Foi um santo Que descobriu Que para fazer Grandes coisas Ele precisava ser pequeno Precisava se colocar Em último lugar No último lugar Viver no desprezo de si E dessa forma Ele conseguiu Se desprender Conseguiu se desvencilhar De todas essas Vaidades humanas Que nos impedem De nos relacionarmos Inteiramente com Deus De nos dedicarmos Inteiramente a Deus No próximo bloco Nós continuamos Falando sobre A vida de São Francisco De Assis Este santo Que tem um testemunho Maravilhoso Sobre o amor A Cristo E falaremos também Sobre os estigmas Os famosos estigmas De São Francisco De Assis Então fica com a gente E daqui a pouco A gente está voltando Para mais um bloco Aqui você encontra Horticrute Congelados Higiene Pessoal Gás e água mineral E todo domingo Aquele saboroso Frango assado Lorica Mercearia 3731 4254 Próximo A Igreja da Vila Blusas a partir De R$ 29,90 Calçados R$ 89,00 Toalha de banho R$ 19,90 Bermudas R$ 89,90 Calças R$ 89,00 Marcelos Confecções 3731 Em busca de um belo sorriso Dr. Rosélio Borges Especialista em implantodontia E em odontodontia Facetas e lentes de porcelana Cirurgia de bichectomia Agende uma avaliação 3731 1540 Minha sorte Acabou o gás? Não se desespere No Papaléguas Você tem qualidade O melhor preço E a entrega mais rápida Da cidade 3731 1253 Surpreenda quem você ama Com lindos presentes e arranjos Que combinam carinho e ternura Com a valorosa magia da nossa cultura regional Na Floricultura Você tem o presente certo Para envolver Conscientizar E encantar Quem você ama E quer bem Floricultura Rua Dom Serafim 226 Quer navegar em alta velocidade? Conexão de confiança Para um mundo em rede? Assista seus filmes Com uma qualidade incrível Compartilhe fotos A velocidade de um clique Transfira arquivos Com a agilidade Que você precisa Só na Ibnete Você é feliz de verdade Todas as possibilidades Para a sua casa Você encontra aqui Danlis Uma loja para todos Rua Azorio Colares 217 Bloco 015 1,60 020 1,70 Laje isopor 28 reais Lajota 25 reais Canaleta 1,20 Cimento Cauê 22 reais Trabalhamos com retroescavadeira Mix pré-montados Da base ao acabamento 3731 2339 Música Estamos de volta E agora falaremos um pouco Sobre os estigmas De São Francisco de Assis Falar sobre os estigmas É verdadeiramente Mergulhar no mar Que a gente não alcança O fim da visão, né? Dois anos antes de sua morte Tendo Francisco Tendo Francisco ido ao monte Ao Verne Em companhia de alguns De seus frades mais íntimos Francisco lançou-se Numa aventura sem tréguas Na qual deu tudo de si A vontade A inteligência E o amor As chagas significam Que Deus É o Senhor De sua vida Deus encontrou nele A plena abertura E a máxima liberdade Para a sua presença O segundo significado Das chagas É o de que Deus Não é alienação Para o ser humano Ao contrário Em sua plena realização E salvação O homem só encontra Sua verdadeira identidade Sua própria consistência E o sentido De sua existência Em Deus E Francisco Fez essa descoberta Jesus Cristo Foi crucificado Em razão De seu amor Pela humanidade Amou-os Até o fim E ele percorre Este mesmo caminho O terceiro significado As chagas expressam Que a vivência concreta Do amor Deixa marcas A exemplo de Cristo Francisco Quis suportar Carregar E amar Os irmãos Para além Do bem E do mal Essa atitude O levou A respeitar E acolher O negativo Dos outros Mantendo a fraternidade Apesar das divisões Este acolher E integrar O negativo Da vida É a única forma De vencer O diabólico Rompendo com A autossuficiência Aniquilando o mal Na própria carne Só assim O homem É de fato Livre Porque não apenas Suporta Mas ama E abraça O negativo Que está em si E nos outros O quarto significado Dos estigmas É Seguir o Cristo Implica em morrer Um pouco A cada dia Quem quisesse Meu discípulo Tome a sua cruz A cada dia E me siga Assim nos dizia Nos diz o evangelista Lucas Não vivemos No mundo Que queremos Mas naquele Que nos é imposto Não fazemos Tudo o que desejamos Mas aquilo Que é possível E permitido Somos chamados A viver alegremente Mesmo com aquilo Que nos incomoda Vencendo-se A si mesmo E integrando O negativo De modo Que ele seja Superado Nós seremos Nós mesmos Na mesma medida Que formos Capazes De assumir Nossa cruz As chagas De São Francisco São as chagas De Cristo E elas Nos desafiam Ninguém pode Conservar-se Neutro Sem resposta Diante da vida São Francisco Não contentou-se Em unicamente Seguir o Cristo No seu encantamento Com a pessoa Do Filho de Deus Assemelhou-se E configurou-se Com ele Este seu modo De viver Está expresso Na perfeita alegria Tema central Da espiritualidade Franciscana Acima de todos Acima de todos os dons E no próximo Vamos fazer a nossa oração A leitura orante Da palavra do Senhor A organização Resende Está há mais de 50 anos Atendendo Araçuaí Região Com amor Responsabilidade Iniciativa Fé E respeito No segmento Automotivo Dispomos de Autopeças Mecânica E o melhor combustível Da região Com a qualidade Petrobras Todos os combustíveis São submetidos Aos rigorosos testes Para garantir A qualidade do produto Ao nosso cliente Para melhor lhe atender Nossos postos Estão localizados Em três pontos Estratégicos Da cidade Fone 3731 1204 Organização Resende A satisfação Do cliente Vem em primeiro lugar Conheça o consórcio Fercoi Planos a partir De 100 reais Por mês 12 meses Para pagar Na Fercoi Materiais de construção E ferragens Você encontra Todo o material Da sua obra Desde a base Até o acabamento Aqui você compra E acumula pontos Para trocar em mercadorias Fercoi Onde o seu bolso Não dói Honório Baterias Seu carro precisou De uma bateria? Vá em Honório Baterias Plantão 33 99954 3673 Honório Baterias Aqui está acumulada A energia E a confiança Que seu carro merece Realmente São Mateus É o melhor Novo bairro De Araçuaí Localizada em uma área plana Com asfalto Iluminação pública Água e esgoto encanados Já temos mais de 130 casas Fisioterapia neurológica Traumato-ortopédica Pré e pós-operatório Estética corporal Estética facial E centro de terapia holística Revitale Um novo conceito em fisioterapia 3731-3556 Fale, leia e escreva inglês e espanhol fluentemente com a Luziana Lana Idiomas Luziana Lana Idiomas Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes Fone 3731-3911 No horizonte da comunicação Nasce em agosto de 2008 A Vale FM São mais de mil watts de potência Com audiência regional Transmitindo uma programação eclética e de qualidade 24 horas de programação A Vale FM é sem dúvida A sua melhor companhia Vale! 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 Casa das Antenas e Alarmes Trabalhamos com portão eletrônico Interfone Cerca elétrica e concertina Sistema CFTV com câmeras de alta qualidade PABX OiTV HD Antenas de internet Todo sistema de telefonia e internet rural Trabalhamos também com uma ótima variedade de instrumentos musicais Na Rua Francisco Rosa Sá 564 Centro em Araçuaí, Minas Gerais O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo Houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior Jesus sabia o que estavam pensando Pegou então uma criança Colocou-a junto de si e disse-lhes Quem receber esta criança em meu nome estará recebendo a mim E quem me receber estará recebendo aquele que me enviou Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior João disse a Jesus Mestre, vimos o homem que expulsa demônios em teu nome Mas nós o proibimos Porque não anda conosco Jesus disse-lhe Não o proibais Pois quem não está contra vós Está a vosso favor Palavra da salvação Glória a vós Senhor São Francisco de Assis Faleceu em 1226 Foi canonizado após dois anos incompletos Em 1228 Nós podemos nos perguntar O que São Francisco deixa para nós cristãos Para nós católicos Sobre o testemunho do Evangelho São Francisco foi um homem muito simples Ele mudou de um homem extremamente egoísta Extremamente vaidoso Para um homem totalmente despojado Para um homem totalmente humilde São Francisco vestiu-se realmente com o Evangelho de Jesus E optou por um Cristo pobre Optou por viver, por imitar o Cristo pobre Aquele Cristo que não levava nada consigo São Francisco se fez extremamente pequeno E se fazendo extremamente pequeno Conseguiu realizar grandes coisas Por amor não às obras que fazia Mas por amor a Cristo Por amor a este Deus que ele amava No amor a Jesus Na vivência do Evangelho São Francisco não se esquecia nunca Da alegria A alegria daquela pessoa que ama a Cristo Que ama a Jesus mesmo nas adversidades São Francisco conseguiu dar-se por inteiro Aquele Cristo que também se deu por inteiro a nós Que é exemplo de São Francisco Nós possamos nos despojar completamente Das nossas vaidades Dos nossos interesses pessoais Para nos unirmos verdadeiramente a Jesus Para nos preenchermos completamente deste Cristo Para vivermos, para optarmos pelo Cristo Pela proposta inteira do Evangelho Que nós não optemos por Jesus Apenas por metade Apenas pegando aquelas partes que a gente gosta Aquelas partes que nos agradam Que a gente seja capaz De viver esse amor a Cristo De forma simples De forma humilde E sempre prezando pela alegria Pela paz Pelo bem Que você fique com Deus Que o Senhor nos abençoe Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo A você e a sua família Desejo paz e bem Até a próxima semana Tchau 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 Tchau